Botafogo 3, Náutico 1, é aquilo que eu venho falando, não tenho mais nem o que falar desse time maravilhoso, esse time que só me empolga né gente Ricardo Graça tenta o lançamento, o lançamento é bom, um bolão pro Monato, dominou, foi no fundo é agora, ajeitou, passou na primeira, ficou difícil, muito marcado, cuidado na boca E o Nenegro! Aqui é o Basco, aqui é o Basco, aqui é o Basco, é B Weddy Vasco, terceira torce neles Terceira torce neles, nenê, nenê Mas poderia pedir a vitória de domingo como presente, mas isso aí é fabas contadas Eu vou falar uma parada pra você, eu não aguento mais esse negócio de toda hora vitória, vitória 3x1, 4x0, é assim, tudo goleado. Cruzeiro botou na boca no gol, vai tocando, aí toma o gol, né? Aí o Cruzeiro, aí o Vasco, tava demorando tomar um gol de escanteio, tava demorando tomar um gol de escanteio, o milésimo gol de escanteio que o Vasco toma no campeonato, milésimo gol de escanteio da mesma maneira, bate no primeiro pau, o cara desvia de cabeça e a bola vai pra ali, pro meio da área, inacreditável ali, inacreditável. A bola passou por baixo do Wanderlei, que também é um songa-monga pra cair. Dois para o Vasco, um para o Cruzeiro, aos 49 minutos de jogo no segundo tempo, agora é furar a bola. Ah, meu grande, tá acabado, porra, acabado. Vamos dar outro sacode nele, domingo, outro sacode. É isso aí, caiu no Newton Santos e saiu aos prantos, malandro. Agora é assim, pô. Termina o jogo, o Vasco da Gama 2. Cruzeiro 1, Vascão da Gama. Aí o Daniel Amorim tá ali, eu não sei exatamente o que que foi, o Daniel Amorim tá reclamando barbaridade, tá falando ali barbaridade. Sai daí, Daniel. O Vasco ganhou, não sei o que que houve ali, não sei qual é o motivo da reclamação, não sei se houve agressão, não sei o que que houve. E aí, Lucha? Que absurdo, tá chato? Tem que mandar embora o técnico do Cujê. Não, na verdade, o técnico tá suspenso aí, ó. É, mas é, quem pode esperar do Borja, porra. Do Borja! Virou um filé aperitivo, que é um futebolzão gostosão, delicioso, com a cerveja gelada, do Botafogo, aí foi sua tranquilidade. Ô Alex, ô Alex. Oi. O, 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 o juiz anulou o gol do Daniel Amorim, hein. Tá aqui dando um a um o resultado do jogo. Ah, não é possível isso, cara. Fogo! Tranquilo, tranquilo. Continuamos na briga. Ficou mais difícil? Ficou mais difícil. Mas continuamos na briga. Aí é brincadeira, cara. Aí, aí, aí. Aí é brincadeira. Copibola!